Meia-noite 35, falaram assim pra mim, não é pra não, porque não tem ninguém online. É nessa hora que tem gente online, né, que a gente para, silêncio, tá um silêncio aí na sua casa, que na minha casa tá um silêncio, não é mais que pegar o cachorrinho no colo e pôr ele latir, que ele tava latindo agoniado pra vir pra cá. Pessoal, quero deixar uma palavra de Deus pra sua vida, você quer que Deus fale com que Deus pode falar com você, esse horário, meia-noite 35, não é tarde pra Deus falar com você, quando eu digo não é tarde, é em todos os sentidos possíveis, não é tarde pra Deus concretizar, realizar tudo aquilo que Ele planejou pra você, não é tarde. Então, a live de hoje tem um tema, tá? Deus está encerrando o ciclo do choro. Mas antes de te falar sobre esse tema, no dia de hoje, vamos cantar? Deus, meu Deus, tudo está tão difícil pra mim Deus, meu Deus, muitos me perguntam onde tu estás dentro de mim Minha alma se abateu Mas tuas mãos, contudo me escondeu em tua presença Deus, meu Deus, me escondeu em tua presença Oh Deus, e quando eu chorar Vou me lembrar Que até aqui Tua mão me sustentou Digo à minha alma Espera em Deus Pois ainda louvarei, ou eu te louvarei Vamos de novo? Deus, meu Deus Tudo está tão difícil por mim Oh, Deus, meu Deus Muitos me perguntam onde tu estás dentro de mim Minha alma se abateu Mas tuas mãos contudo me escondeu Em tua presença Oh, Deus, quando eu chorar Vou me lembrar que até aqui Tua mãe me sustentou Eu digo a minha alma Espera em Deus Pois ainda louvarei Oh, eu te louvarei Vamos lá Eu acho que madrugada é sempre bom Eu sou da madrugada Eu sou da noite Eu não sou uma pessoa diurna Eu sou mais noturna Eu trabalho melhor Reflito melhor Parece que a gente está mais fresco, né? A mente da gente está mais em paz Porque ao dia a gente é tão Atribulado Por coisas A gente pensa muito Não sei se vocês são assim Mas eu sou assim De dia eu penso Eu quero pensar sobre tudo Então eu passo o dia pensando O que eu vou fazer amanhã Quando chega a noite eu paro Eu dou descanso A mim mesma Isso é assim? Então Essa noite que Que Deus reservou pra falar com você E sabe o que Deus quer falar com você? O que Deus quer pra falar O que Deus quer falar com você? Está em Ana Está em Samuel Eu quero falar de Ana Está em Samuel Pega sua Bíblia E abre em 1 Samuel Capítulo 1 Os primeiros versículos 1, 9 Então Ana se levantou Depois que comeram E beberam em Siló E eu vou pular Ela pôs Com amargura de alma Orou ao Senhor E chorou Abundantemente Vocês estão me ouvindo bem? Tem gente dizendo que não está me ouvindo Eu estou falando baixinho mesmo, tá? Pega um fone Eu posso gritar porque é madrugada O povo já está dormindo aqui Ó De novo Samuel 1, 10 Ela pôs Com amargura de alma Orou ao Senhor E chorou Abundantemente E essa foi a palavra Parte Da história de Ana Que me chamou a atenção Ana Em Em hipótese alguma Em fase Alguma De sua vida Ana Demonstra Também A sua dor Com aqui No versículo 10 Essa é a fase Do auge da dor Na vida de Ana Mas o interessante É que Olha o que eu li Antes Então Ana se levantou Mesmo doendo Meu Deus Mesmo sangrando Mesmo sendo humilhada Mesmo com A Bíblia fala Com amargura de alma Mesmo com a alma Amargurada A Bíblia faz questão De dizer Então Ana Se levantou Sabe o que eu tenho Para dizer? Sabe o que está faltando Para você gerar O seu Samuel Você entender Que a sua fase Pode ser de dor É você entender Que o seu coração A sua alma Pode estar sangrando Que o seu semblante Pode estar abatido Você pode olhar para mim E dizer Kimberly Está doendo muito Hoje O céu está te dizendo Então Levante Olha o que a Bíblia vai dizer No capítulo 9 Da história de Ana Então Ana se levantou Então Vírgula Ana se levantou Vírgula Sabe o que está faltando Para você gerar? Se levantar Você vai entender E sabe Essa história Todo mundo prega Sobre ela Em algum momento A gente já ouviu Falar sobre essa mulher Porque não tem como Falar de Samuel Sem falar de Ana A história de Ana Vem antes da história De Samuel Samuel Só é quem é Por conta de Ana Sabe o que eu profetizo Na sua vida? Existem pessoas Na sua casa Que você vai gerar Você está pronto Para gerar Gerar gente Que vai ser maior Que você Gerar gente Que vai estar Em um outro patamar Do que você Gerar gente Que vai gerar gente Para Deus Olha só Que interessante Deus escolheu quem? Escolheu a estéreo Escolheu Ana Para gerar Nos capítulos anteriores A história de Ana Começa falando Sobre Eucana Eucana E suas mulheres O subtítulo Não é Eana Mas a história Vai se desenvolver E vai contar A história de Ana Conta que um homem Ó E um homem De Ramatain Zofim Das montanhas de Efraim Cujo nome era Eucana Filho de Geroão Filho de Eliú Filho de Tou Filho de Zufê Zufê Efrateu E a gente tinha Duas mulheres E o nome de uma Era Ana E o nome da outra Era Penina Você vai conhecer A história de Ana Você sabe que Ana Ela foi insistentemente Irritada Por Penina Penina abre um nível De competição Que Ana Não tinha aberto Penina quer competir Com quem não queria competir Penina quer brigar Com quem não queria brigar Penina queria guerra Com quem queria paz Então E Ana permite Ana Ana não desabafa com ninguém Ana não conta Para Eucana Tanto que Quando Eucana Vai perguntar O que está acontecendo Não sou eu melhor Não sou eu melhor Do que 10 filhos Ele não sabia Estava perdido Na história Porque Ana Prefere guardar E triste é Ser a pessoa Que guarda E sabe por que Deus está despertando você Para entrar nessa live Nessa madrugada Porque você é como Ana Você guarda Você está com tanto Entulho Dentro de si Que o seu semblante Está batido Mas você nem percebe As pessoas que estão em volta Não sabem o que está passando Dentro de você Você é um turbilhão De sentimentos De coisas que aconteceram Mas que você não conta Mas que você não desabafa Aí as pessoas olham para você E julgam Nossa Ela deixou de vir para a igreja No domingo passado Porque a porta está fechada Aí tem gente que olha para você E diz Ela está desse jeito Porque o marido está querendo Porque descobriu com o marido Não Ela está desse jeito Porque é o laudo médico Por causa dos filhos As pessoas julgam Porque Eucana Estava no papel De julgar o que estava acontecendo Porque Ana não sabia contar Ana não falava sobre o assunto Triste Por quê? Ao mesmo tempo Eu entendo Ana Era difícil falar Era difícil chegar para Eucana E dizer Porque a mulher Que você também escolheu Para viver Me atormenta Existem coisas Que é difícil falar Aí o que que Eucana faz? Eucana julga Eucana vai chutando E vai dizer É por causa dos filhos Eu sou melhor que dez filhos Mas não Por causa de Penina Ana vive um profundo Amargurecer da sua alma Ana vive a pior fase da sua história No capítulo 10 E sabe Se sua vida fosse escrita Em livros Em capítulos Talvez Oh Deus A data do dia de hoje Esse horário Que o céu está te chamando Seria o horário Que poderiam dizer Essa é a hora da dor Essa é a hora que ela senta Que ela vê que ela está sozinha Que ela não pode contar mesmo Para ninguém Porque ninguém tem estrutura Para ouvir Talvez esse é o amor Porque na história de Ana O capítulo 10 É o auge da dor Talvez hoje Essa madrugada É o auge da sua dor Talvez foi nessa madrugada Que você falou Deus Eu não consigo levantar sozinha Vai amanhecer daqui a pouco Está todo mundo dormindo Porque é assim No final das contas Todo mundo dorme Todo mundo esquece Oh Deus Deus está falando com gente aqui No final das contas Ninguém liga Mas aí você se vê sozinho É você que se vê Com os seus problemas É você que se vê Com a sua dor A Bíblia fala Que todo mundo termina De almoçar E o que vai fazer Alguns vão dormir Depois que almoçam Mas Ana não consegue Ana passou Que madrugada foi essa? Que noite foi essa Na história de Ana? Para ela Depois de um almoço Desse Olhar para si E dizer Eu não consigo não Eu tenho que ir para a igreja Eu não consigo não Eu tenho que abrir O meu coração Para alguém Sabe o que o céu Está te dizendo? Essa live É a oportunidade Que Deus está te dando De abrir o seu coração Porque você vai explodir Qualquer hora dessa E triste coisa É quando as pessoas Explodem Esperam Esperam chegar O auge da dor Esperam chegar O auge dos seus Porque aí você Você fala coisas Que você não precisava falar Aí você magoa Gente que você Não precisava magoar E está alguém Me ligando Uma hora dessa? Misericórdia O que é isso? Fica aí Voltei Entende? O problema de guardar Aquilo que a gente Precisa expor Ana poderia expor Para Eucana O que estava acontecendo Porque Eucana Poderia resolver A situação Sabe o que o céu Está te dizendo? Conta a situação Para quem resolve Conta Enquanto dá tempo Quem é Ana? Ana é alguém Que tem planos Ana planeja casar Ana planeja ter filhos Ana planeja ser bem sucedido Em todas as suas áreas Mas Não sendo só Uma exclusividade de Ana Isso estende até nós Quantos de nós Temos planos? Quantos de nós Temos metas? Metas essas Que talvez não batemos ainda E talvez eu estou falando Para pessoas Que estão vivendo Um nível de competição Com gente Que nunca imaginou Que competiria Talvez eu estou falando Com gente Que está tendo Uma penina Em sua vida E talvez Penina não é Nenhuma pessoa Talvez penina São seus gigantes Existenciais Talvez a penina Da sua vida É quem você vê Em outro patamar Porque penina Já estava em outro patamar De vida Penina já tinha filhos Penina já era realizada Mas ela não se resolve Sozinha Penina quer competir Com alguém Aí sabe o que o céu Está te dizendo? Não se permita Por que? Penina Ela queria a guerra Com quem estava em paz Ana poderia ter Permanecido em paz Esse processo Na vida de Ana Ana tinha sido escolhida Porque o próprio Deus Vai dizer Encerrou Deus A madre de Ana Deus escolheu Ana Para gerar Samuel Deus escolheu Ana Para viver o extraordinário Deus já tinha escolhido A história de Ana Já tinha um destino Ana já iria chegar Onde Deus tinha planejado Mas esse processo Por que doeu tanto? Está me entendendo? Tem coisas que Deus Já planejou Para você viver Mas por que tem doido tanto? Aí o que o céu Está nessa madrugada Te fazendo enxergar? Está doendo demais Mas sabe por que? Porque você Não quer sentar Para conversar com ninguém Está doendo demais E está doendo por que? Está doendo porque Você não teve ainda Um gabinete com seu pastor Está doendo Está doendo demais Por que? Porque ainda você Você não chamou seu filho Não chamou seu marido Não chamou sua mãe Não chamou alguém Aí o céu está te dizendo Faça alguma coisa Enquanto a sua alma Não se amargurou Benina amargura a sua alma Azeda a sua alma Com o tempo Com o processo Não permita Viver uma vida Amargurada Entristecida Entristecido Não permita Que a sua vida Seja frustrada Você seja alguém frustrado Por coisas que não aconteceram Porque só não aconteceram Ainda Voltando E então Ana se levantou Por que? Benina descansa Benina estava bem Eucana descansa Eucana não estava sabendo de nada Come e descansa Mas Benina come Comia mal Porque o seu marido Vai até reclamar A menina não come Essa menina não bebe Essa menina não Ele sabia que estava acontecendo Alguma coisa Mas não pergunta Não entra em diálogo Só acha que resolveu o assunto E passou por cima Porque Eucana é esse tipo de gente Que passa por cima E quem é você? Aí o Juscel está te dizendo Talvez você tenha Eucana também na sua vida Não só uma Benina Gente que passa por cima Gente que colocam coisas Debaixo do tapete Enquanto tem que varrer a casa Esse é Eucana Aí o Juscel está te dizendo Não trabalhe com esse tipo de gente Aí você pode me dizer Kimberly Mas Benina não conta nada Porque ela sabia Que Eucana não poderia fazer E Eucana não poderia resolver Concordo Aí o que ela vai fazer? Ela se levanta Para falar com quem podia Ela se levanta Para desabafar Com quem poderia fazer Alguma coisa O que ela entendia? Eu só não posso Ficar com essa dor Eu só não posso Ficar com esse mau sentimento Eu só não posso Ficar sofrendo sozinha Oh Deus Aí o céu vai te dizer Você só não pode Ficar sofrendo sozinha Você tem que se levantar Para fazer alguma coisa Para conversar Com quem resolve E Ana estava Tão desesperada Por Jesus Oh meu Deus Ana estava Tão desesperada Para desabafar Que ela Entra no templo Ele estava Sentado numa cadeira Junto ao pilar do templo Vai dizer no capítulo 9 E o que ela faz? Ela, pois com amargura De alma Orou ao Senhor Ela não para no caminho Tá entendendo? Ela tinha um objetivo Falar com quem resolvia Falar com quem entender Sabe o que o céu Está te dizendo? Você já chegou a um nível De acumular coisas Dentro de você Que não dá mais Agora não dá mais Para fazer gabinete Com o pastor Agora não dá mais Para buscar um profeta Agora não dá mais Para ligar para aquela irmã Que ora e revela Porque você não precisa estar em busca De quem De quem vai conversar Com você Agora você tem que buscar Algum que vai solucionar Não dá mais tempo De conversar Ela se levanta Ela se levanta sabendo Eu preciso falar com Deus Profeta não parou Olha que coisa linda O sacerdote não resolvia Ela queria Deus Sabe o que o céu Está te dizendo? Ana vai disposta Sabe o que falta em você? Disposição Disposição para entender Que você pode ir milhares De vezes ao culto Se você não estiver Dentro de si Voltou Voltou Voltou? Está travando? Está indo? Foi? Voltou Você tem que estar disposto Ana estava disposta Vamos lá Já está dando uma hora da manhã E votou um voto Dizendo Senhor dos exércitos Aqui E o Esdra Não sei se ele ainda está na live Eu vou pegar uma pontinha Outra mensagem dele Quem Ana chama? Olha Ela não vai chamar Miguel Ela não vai chamar Gabriel Ana está no nível de precisão Alguém que precisava de socorro E era um socorro forte Tem alguém do Rio de Janeiro aqui? Vocês sabem que quando Quando a polícia invade Não adianta chamar a polícia militar Não adianta chamar a polícia federal Não adianta chamar o BOP Tem que chamar quem? Tem que chamar o exército Sabe o que o céu está te dizendo? O senhor dos exércitos É por ele que você tem que clamar Ela quer o general Ela quer o senhor Ela quer comitiva Ela quer cobertura Ana vai sabendo com quem ela queria falar A gente chama o senhor dos exércitos Quando a gente vê que a situação chegou no limite Não é assim que o pessoal do Rio de Janeiro faz Aí o exército vem Oh glória a Deus Olha que ela vai começar Olha que oração terrível E sabe por que eu amo a história de Ana? Porque está faltando na gente A disposição que teve em Ana Está faltando na gente A vontade que Ana estava de receber vitória Ela estava querendo tanto Que ela não disse senhor Ela queria tanto aquele menino Ela queria tanto gerar Que ela não olha e fala Jesus Ela queria Ela estava decidida Ela não procura nem o Deus do milagre Deus do milagre Não Senhor dos senhores Mas ela poderia Não O que ela diz? Senhor dos exércitos Ah querido Olha o que ela vai dizer Se benignamente Atentares para a aflição da tua serva E de mim te lembrares E da tua serva não te esqueceres Mas a tua serva deres um filho varão Há um tempo atrás O senhor me deu uma canção assim Vou cantar mais baixo Deus vai honrar a tua fé Verdade é Que a madrugada foi difícil Mas amanheceu E olha você aqui de pé Provando pra si mesmo Que é valente Você sabe o que quer E quando o céu me disse isso Camille Você sabe o que quer Quem sabe o que quer Não para querido Quer vitória Pois é guerreiro E vai vencer as lutas que vier Porque o teu Deus vai honrar A tua fé Aleluia Ana sabia o que queria Sabe aonde vemos isso? Vemos isso quando ela não para Pra conversar com ele Vemos isso quando ela ajoelha Com a amargura de alma A Bíblia vai dizer Amargura de alma Orou ao senhor E chorou Abundantemente 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 Eu já te contei aqui Que ela chega chegando Ela chega chamando o senhor dos exércitos Mas ela chora Pela última vez E quando ela vai orar Ela vai dizer Se tu deres a sua serva Um filho Varrão Ela sabia o que queria Ela sabia o que precisava E mais a frente Sabia o que queria E mais a frente Nós vamos saber Entender Ana sabia O que queria E sabia o que precisava Ser feito Sobre sua cabeça Não passará navalha Ela sabe E sucedeu Que perseverando Em orar Perante o senhor Ele vem Porque é assim Primeiro a gente Fala com o deus do profeta Depois o deus do profeta Fala com o profeta E o profeta Vem até nós Entendeu? Você não precisa Sair da sua casa Você não precisa Sicar desesperada Dizer Qual o telefone De fulano? Você conhece O deus do profeta Eu quero voltar Porque o ponto chave É aqui Ana vai dar O menino pra deus Não senhor Espera só um minuto E vai Olha O darei Por todos os dias Da sua vida Antes de falar Sobre a navalha Ela diz que ela vai Entregar o menino Ao senhor Ela sabia o que queria Queria um menino E sabia o que tinha Que ser feito Entregar o menino Pra deus Por isso que ela gera Depois que ela Entende o que ela Precisava orar O que ela Precisava fazer Tanto pra receber O milagre Quanto Pós Recebimento Do milagre Porque Existem coisas Que deus ainda Não te entregou Você já pediu O socorro Você já chamou O senhor dos exércitos E por que ele ainda Não veio Porque deus Te abandonou Não Porque você ainda Não sabe o que você quer Porque você ainda Não sabe o que você Tem que entregar O nível Do milagre É o nível Da entrega Entregar um filho Que ainda nem tinha Sido gerado A mulher é estéreo Gente É a mesma coisa Que você Tá desempregado Sei lá quanto tempo faz Aí você diz assim Deus Se o senhor Abrir a porta Pra mim O primeiro salário Eu vou entregar Como dízimo É o meu dízimo É 100% É isso que ela faz Ana entrega 100% Por que? Ela queria 100% Ela disse O senhor me dá Um menino Eu dou um menino Pro senhor Eu só quero ter Só abra A madre Porque depois De uma vez A madre aberta Querido Tem um ditado Um jargão Que diz A porta que Deus abre Ninguém fecha E é uma realidade Ana pega isso Ela pensa Deus só precisa abrir Sabe o que que tá faltando Em nós? Entender Que Deus só precisa abrir Entender Que Deus só precisa abrir Olha o que antes E eu quero parar Nisso aqui Ela pôs com a amargura De alma Morou ao senhor E chorou abundantemente Você acha que foi a primeira vez Que ela chorou No templo? Não Você acha que foi a primeira vez Que ela ajoelhou E orou? Não Mas naquele dia Ela estava disposta A entregar Samuel E naquele dia Deus se dispôs A abrir a sua madre Mas antes Ela chorou Por uma última vez Mas antes Ela orou Sobre aquele assunto Por uma última vez Ah, essa madrugada É a madrugada Em que Deus está abrindo A madre De mais de Mil e cem pessoas Uma live Que nem tinha sido Planejada E sabe o que o céu Tá querendo te dizer? Ana Você vai gerar O seu Samuel Mas antes Pra abrir a sua madre Precisa-se ter Um nível de entrega Eu sinceramente Não sei o que você Vai ter que entregar Porque todas as vezes Que Deus quiser você Pra um projeto Deus queria Ana Pra aquele projeto De gerar Samuel Mas ela só ia gerar Depois que entendesse Que ela tinha que entregar 100% Entregar o menino O tamanho do projeto Samuel era Samuel foi o último E um dos principais Um dos maiores sacerdotes O projeto era muito grande Então o nível de entrega Tinha que ser muito grande também Entende? Sabe por que Deus Não te deu coisas Até hoje Por causa do seu nível De entrega O projeto é grande demais E você quer entregar Muito pouco Mas o que eu profetizo Você tem fé pra receber Deus arrancou a dor Do coração de Ana Naquele dia Naquela tarde Você tem nas suas mãos A capacidade De fazer a oração Que vai mudar A sua vida Ana tinha nas mãos O poder De entregar 100% De entregar O seu Samuel Existem milagres Existem milagres Que claro Dependem 100% de Deus Todo milagre Depende 100% de Deus Mas e aquilo Que depende de nós? O que dependia de Ana Era entregar o menino O que estava na capacidade O que estava Que era da parte de Ana O que era da parte de Deus Era abrir a madre O que era pra Ana Entregar o menino Entregar o projeto Aquele dia Foi o último dia Que Ana orou Pelo menino Aquela hora Esse momento Foi a última vez Que Ana chorou Abundantemente Por aquele assunto Aí sabe o que eu tenho Pra te dizer? Quem sabe Daqui a alguns minutos Você vai fazer a oração Que vai mudar a sua vida Quem sabe Quem sabe Você está vivendo A última noite De choro abundante O que você precisa fazer Você já sabe Entregar 100% Não é 50% Não é 10% Ela não diz Deus deixa o menino comigo Eu te dou os finais de semana Ela diz É teu Todos os dias Da vida dele O menino não vai voltar Mais pra casa É do Senhor Ela não quer voltar atrás Ela chegou num nível Numa fase Que ela quer entregar tudo Aí o céu está te dizendo É a última vez Que você vai chorar Por esse assunto É a última vez Que a sua petição Vai ser pra que Deus Abra a madrugada É a última vez É a última madrugada É a última lágrima Você está preparado Pra chorar A sua última lágrima? Você está preparado Pra entregar 100%? Meu Deus Deus usa o profeta Depois que Ana entrega 100% E ela sai Olha bem Olha o nível de entrega Dessa mulher Então ele disse Vai em paz E o Deus de Israel Te concederá a sua petição Que lhe pedisse E disse Ana Enche a tua serva De graça Em teus olhos Assim a mulher Se foi seu caminho Comeu E o seu semblante Já não era triste Eu profetizo Que você vai acordar Diferente Depois da entrega Depois do culto Porque Samuel Era o culto de Ana Pra Deus Sabe o que Ana faz? Ana vai viver Ana vai sorrir Sabe o que está faltando em você? Voltar a viver Sabe o que está faltando pra você? Voltar a sorrir Eu profetizo Aleluia Tem gente na sua casa Que está dormindo Mas você Deus deixou acordado Ana Porque é a última noite Que você chora É a última noite Que você não come Que você não bebe Porque tem gente Que é reverso Tem gente que na ansiedade Come demais Aí o que o céu está dizendo? Deus vai te controlar Porque depois que ela recebe a vitória Sabe o que ela faz? Ela se controla Ela não fica mais sem comer Ela se equilibra O equilíbrio espiritual De Ana volta Sabe por que existem pessoas Com ansiedade na alma? Ana estava ansiosa Gente Tem gente que quando está ansiosa Não come Tem gente que está Quando está ansiosa Come Eu sou do tipo Quando eu estou sofrendo Qualquer nível De problema De dor De qualquer coisa Em minha frente Eu paro de comer Emagreci esses dias atrás Esses meses atrás No término de um relacionamento Eu emagreci Oito quilos Assim Por que? A ansiedade já é Parece que prende O meu estômago Eu não consigo Mas eu estou falando Para a gente Que talvez é o inverso Então encaixe isso Na sua vida Sabe o que eu profetizo? Deus vai te equilibrar Deus vai devolver a você A vontade De viver A vontade de comer A vontade de sorrir A vontade de andar na rua Que há quanto tempo Faz que você não sai de casa? E nem a desculpa Por pandemia Porque bem antes disso Você já estava assim Não sai desse quarto Criou sobre você Uma redoma de vidro Não sabe nem quem é Mas seu vizinho Não sabe mais preparar Um café da tarde Visitar aquela pessoa Que você gostava tanto De conversar De visitar Cadê? Ana não tinha mais nada Ana não tinha mais equilíbrio Aí o céu está te dizendo Do mesmo jeito Que você entregou 100% Daquilo que você nem tinha Eu vou restaurar 100% Daquilo que você era Oh aleluia O céu está te dizendo Você vai voltar a ser E não é 50% Daquilo que você era Você vai voltar a ter E não é 50% Daquilo que você tinha Você vai voltar a sorrir E vai voltar 100% Você está pronto Para viver o seu 100% Oh glória a Deus O céu Pode fazer barulho Meu filho Não tem problema não O céu Está te trazendo Para essa laje Oh glória Isso é muito forte Para Deus te dizer Está preparado Para viver o seu 100% E é pós essa madrugada E é pós a oração Que nós vamos fazer agora Não vai passar de hoje Você crê Não passa dessa madrugada Você tem coragem De fazer uma loucura? Ana faz uma loucura Ana entrega aquilo Que nem tinha Dá 100% Daquilo que nem tinha Tem coragem? Diga para o Senhor Senhor É 100% Eu te entrego 100% Porque eu quero voltar A ser o meu 100% Eu quero voltar de volta O meu equilíbrio Eu quero voltar de volta A ter a minha paz Olha o que Ana faz Depois de que O semblante dela Ela volta a sorrir Olha o que ele vai dizer E levantaram-se de madrugada E adoraram perante o Senhor E voltaram E vieram as suas casas E o Cana conheceu a Ana Sua mulher E o Senhor se lembrou dela Sabe o que eu profetizo? Após essa live Deus não vai se esquecer de ti não Porque quantas vezes Você já entrou em um monte de live De um monte de gente Sentiu que era para você E nada aconteceu Aí o céu está te dizendo Do mesmo jeito que Deus Continuou lembrando de Ana Lembrando da promessa O céu vai continuar Lembrando de você De quem você é Do favor que o Senhor Disse que iria fazer Na sua vida Nessa madrugada Está pronto para fazer A oração que vai mudar A sua vida? Está pronto de ir Para entregar Aquilo que vai ser O seu 100% Para Deus Para voltar a ser Como você era Então fecha os teus olhos Nesse momento E eu vou desativar Os comentários Porque eu quero você Totalmente ligado nisso Porque essa oração Vai mudar a sua vida Essa madrugada Vai mudar a sua história Eu quero ser o profeta Eli na sua vida Eu sou pequeno Eu não tenho valor Para o homem talvez Mas aquilo que Que eu tenho em Deus O que eu quero pedir Não é por mim Não é para as coisas Que eu preciso É por você Vai ter alguém Orando por você Faz dias que você diz Deus Ninguém se lembra de mim Sabe quem Deus está usando? Não sou nada Mas Deus usando a Kimmel Você vai dizer um dia Deus usou a Kimmel Para orar por mim Do mesmo jeito Que no testemunho de Ana Quando ela foi falar Sobre no aniversário Do mês de versário Será que tinha mês de versário? Ela pegou na oportunidade Irmão Para falar Deus lembrou de mim Usou o profeta Eli Você Está voltando Que travou Quando você der o seu testemunho Você vai falar A Kimmel Orou por mim A Kimmel Foi o profeta Eli Na minha vida Amém Vamos orar Fecha os teus olhos Senhor Aqui estou como um vaso Eu sei pai Que na sua olaria O senhor encontraria Vasos melhores Vasos maiores De mais honra Mas nessa madrugada O senhor escolheu a mim Para orar por ela Para orar por ele Ah Deus Quantas vezes ele olhou para o lado E não viu amigo Não viu ninguém Mas essa live O senhor está usando alguém Para interceder Em prol do projeto dele Em prol da dor dela Em prol dele Das lágrimas Que tem derramado A senhor Quantos cultos Ana foi E ninguém Disse nada Quantos cultos Ana orou E ninguém Ela não sentiu Absolutamente nada Mas aquele culto Em específico Aonde Ana Se entregou 100% Entregou 100% Para ti O senhor O senhor Ouviu O voto A oração Tiana Nesse momento Tem pessoas Pessoas orando Pessoas em estado Pai Que eu nem sei Onde mora Ah Deus Gente Que eu nem sei Qual tem que ser O nível de entrega Pessoas que não conseguiram dormir Não conseguiram pregar o olho Até agora E eu sei que não foi por acaso Porque a minha vontade Era ter entrado na live ontem Mas eu não conseguia O senhor disse Entra hoje Ah senhor E quando deu Eu não consegui não entrar Por que? Eu sei por que Porque o senhor Quer fechar o ciclo de dor Na vida de alguém O senhor disse pra mim Eu vou fechar o ciclo de dor No capítulo 9 Ana chora Abundantemente E ora E depois do capítulo 9 O senhor fecha o ciclo de dor Tem gente chorando Pai Tem gente sentindo dor Tem gente sofrendo Por projetos Que ainda não nasceram Porque se sente inútil Pra gerar Tem gente que se sente inútil Pra fazer Pra concretizar projetos Mas o céu Não são as minhas mãos Que estão levantadas Porque senhor Quem sou eu? Mas um dia Moisés levantou a sua mão E enquanto ele levantava a sua mão O povo vencia Eu não sou nada Não sou ninguém Mas as minhas mãos E com as minhas mãos Eu quero orar Não pelas minhas guerras Mas pela guerra dele Pela guerra dela Só o senhor sabe Tem gente que olha E reclama Mas faltou o culto passado Mas só o senhor sabe Que ele está tendo guerra Até pra viver Até pra respirar Até pra comer Tem sido difícil E o que eu profetizo é A partir dessa live Ele vai voltar A ser 100% Daquilo que ele era Ele vai voltar A produzir 100% Daquilo que ele produzia Ele vai se sentir Forte de novo Assim como Ana Se sentiu feliz de novo Ela vai se sentir Forte de novo Ela vai se sentir útil Pra gerar de novo Ana acreditou Com todas as forças Que a sua madre abriu Ana não via Pai Ela não viu A sua madre aberta Ela apenas ouviu O que o profeta falou Ela apenas Te entregou 100% Daquilo que ela tinha Oh Deus Ana esperou 9 meses Ou a menos Porque a barriga Cresceu com menos Ana esperou Ana esperou Talvez 4 meses Pra ver a barriga apontar Eu não sei como ela era Talvez ela era Do tipo das grávidas Que nem parecia Que estava grávida Eu não sei Se Ana foi daquelas Que fez uma barriga enorme Eu não sei Mas eu sei Que ela acreditou No seu milagre E foi por isso Que ela gerou E o Samuel foi grande Talvez a barriga Não tenha sido Mas o Samuel foi grande Então Senhor Talvez Perante os olhos dele A oração dele é pequena Talvez perante os olhos dele Não vai acontecer nada Porque o coração dele Já está incrédulo Mas que vem ser produzido Nele o mesmo coração De Ana Ana acredita No milagre Ana acreditou Ela teve que ir pra casa Ela deitou Com o seu marido Meses Semanas depois O milagre Vai começar a acontecer Senhor Eu não sei Quanto tempo Após essa live O milagre Vai começar a acontecer Não sei Quanto tempo Após essa oração O milagre Vai começar a apontar Mas eu sei Pai Que áreas Da vida dele Áreas da vida dela A esterilidade Hoje vai dar lugar Fertilidade Eu profetizo Essa terra Vai voltar a ser fértil Eu não sei Se a porta de emprego Que o senhor vai abrir Eu não sei Se a felicidade Que o senhor Vai restaurar Se é casamento Eu não sei Se a vida financeira Eu não sei Se é na área Da saúde Eu não sei Se ela tem Que ser restaurada No equilíbrio Eu não sei Se dentro dela Tem ansiedade Mas eu sei Que essa ansiedade Foi gerada Por coisas Que não aconteceram Assim como Na vida de Ana Ela não comia Por conta De que não tinha Gerado o seu filho Então senhor Ela nunca mais Vai sofrer Por coisas Que ainda não gerou Porque a partir De hoje Tem algo acontecendo No mundo espiritual Ana saiu do templo E algo já estava acontecendo No mundo espiritual Eu profetizo Que ele vai sair Dessa live E ela vai sair Dessa live E coisas vão começar A acontecer Ela não vai ver Ele não vai ver Mas o céu Já estão com as janelas Abertas E tem coisa Descendo Eu profetizo Ele vai começar A ouvir O barulho Do milagre O primeiro choro Do Samuel Deve ter sido Muito lindo Para Ana escutar Eu profetizo Quando Samuel chorava Deus Eu posso entender isso Era um barulho De alegria Era um barulho De felicidade Eu profetizo Ela vai ouvir Barulho de felicidade Ele vai ouvir Barulho de felicidade Eu profetizo O sorriso Vai voltar O equilíbrio Vai voltar O 100% Vai voltar E é a partir A partir dessa oração Senhor Ela chorou Pela última vez Por esse assunto Ele pediu Pela última vez Por esse assunto O que vem A partir de hoje Porque a Bíblia fala Ele chorou Abundantemente Abundantemente É muito É transbordante É coisa demais Mas é porque O milagre Era demais Samuel Era grande demais Então eu profetizo Se tem gente chorando Abundantemente Que ele venha crer Que é porque O milagre é grande demais O projeto é grande demais E Deus tem coisa Boa demais Para que ele gere E é ele Que vai gerar Porque Samuel Só foi alguém Porque teve Ana para orar Teve Ana para entregar Teve Ana para fazer Ah Deus Tem gente Que vai gerar pessoas Eu estou orando Para mulheres De pastor E eu creio O marido dela Vai ser pastor um dia Eu estou orando Eu estou orando aqui Para grandes líderes Dos jovens Eu estou orando Aqui para grandes cantores Para grandes pregadores Eu estou diante Para de obreiros Porque tem homens aqui Que são obreiros Na tua casa Adolescentes Que hoje se olha E diz Mas eu sou só um adolescente Mas eu sou só um jovem Mas eu sou só uma mulher O que eu profetizo É essa live Vai fazer crescer coisas Dentro dele Vai fazer crescer coisas Projetos Dentro dela Eu profetizo Ela é Ana Na vida de Samuel Eu profetizo Ela é aquela que gera Ele é aquele que gera Ele é aquele que acredita No milagre E olha por milagre É incessante Em buscar pelo milagre E é crendo Que eu já te agradeço Senhor O Senhor sabe que Alguns meses atrás Eu estive Em um estado Onde O ministro Da cidade Ligou para a agenda Dizendo Eu vou chamar aqui Para cantar no meu culto Em ações de graça E eu fui E quantas vezes eu oro Eu profetizo Eu vou cantar no culto De ação de graça Que você vai dar Que ele vai dar Que ela vai dar Mas nessa madrugada É especial E o que eu vou profetizar agora Ela está de mão estendida Para receber Ele está de mão erguida Para receber Senhor Essa história Não vai terminar em suicídio Deus Essa história Não vai terminar Do jeito que muito vizinho Está dizendo que vai terminar Não Eu profetizo Vai ter uma reviravolta Nessa história O que vai ter É festa Vai terminar Em culto Em ações de graça Vai terminar Maior do que ele imagina Maior do que ela planeja Eu profetizo Pai Eu vou estar Em culto Em ações de graça Que ele vai dar Eu vou estar Em culto Em ações de graça Que ela vai dar Eu acredito nisso E é por isso Que eu já te agradeço Eu te agradeço Não porque eu creio Que o senhor vai fazer Eu te agradeço Porque eu sei Que o senhor já fez Muito obrigada Muito obrigada Você acredita nisso? Gente, a bateria Já está quase acabando Para falar isso aqui Para você Você acredita Que você já está Gerando o seu Samuel? Você acredita Que o seu grau De felicidade Vai voltar a ser 100% Que Deus vai te devolver O seu equilíbrio Então escute Eu vou deixar Essa live salva Que no seu testemunho Sabe por que Que eu vou deixar salva? Porque no seu testemunho Você vai contar A madrugada Que mudou a minha vida A madrugada Que Deus restaurou O meu 100% A madrugada Em que eu voltei A ser 100% feliz Eu profetizo Amanhã Sabe como você vai acordar? Colocando louvores Na sua casa Sua mãe não vai entender nada Se você mora com a sua mãe Mas você está ficando doido? Não mãe É que nessa madrugada Eu entendi Que eu tenho que dar 100% Aí se você colocar O som alto Acordar todo mundo Da sua casa Todo mundo vai Está ficando doido? Não Eu voltei a ser feliz Você imagina Quando Ana Voltou Você imagina Quando ela chegou Daquele culto Como que ela voltou? Sorrindo, né? Ela voltou Imagina a cara de Pelina Todo mundo doido O que que está acontecendo? Eu profetizo Todo mundo vai ficar Confundido Confuso Confusei Mas foi para o templo Para chorar Chegou do tempo Sorrindo O que que está acontecendo? O profetizo que vai ter A gente vai acordar Na sua casa E falou Mas não foi dormir triste? Mas não foi dormir chorando? Mas não foi dormir desacreditada? Ah Aí você vai dizer Voltou Eu estou 100% de novo Eita Você tem coragem Para fazer isso? Tira um print Dessa live Você tem coragem Para fazer isso? Aí eles vão acordar Vão ver o que você vai postar No history É Vai ser assim Eu já estou Eu já estou Vendo tudo Você vai postar Bem assim Eu voltei Aos meus 100% Eu voltei Ô glória Você vai voltar A ser o crente Que você era Você vai voltar A ser o adorador Que você era Você vai voltar A ser a Ana Que você era Você crê nisso? Você vai colocar Eu voltei Aos meus 100% Eu vou deixar Essa live salva Porque Você vai lembrar Dessa madrugada Para sempre Na sua vida Sônia Amo você Amo Saudade Sônia É alguém que tem Um testemunho lindo Para contar Deus restaurou 100% Da vida dela Ela tinha Uma doença Chamada lupus E eu participei Do culto em ações de graça Da vida dela E sabe Quem é o próximo Que eu vou participar? Você Eu vou Eu vou dar Essa mesma palavra Aqui Porque através Do seu culto Em ações de graça Outras pessoas Vão gerar Que Deus te levantou Para isso Para ser Aquele que vai gerar Aquele que vai ser O sacerdote Aquele que vai abrir O caminho Aquele Aquele que depois Da madre aberta Querido Vai vir muita gente Ah Deus tem coisas Sobrenaturais Para você Ó Sônia falando Você faz Gente Deus trouxe Um testemunho Para vocês A Sônia É um testemunho Vivo Ela quando Está Aqui comentando Sabe por que? Olha só Como Deus é bom Sabe por que O céu Trouxe a Sônia Aqui para essa live Para entender Que o próximo Que Deus vai fazer É você Sônia voltou 100% Restaurou a saúde 100% Casamento 100% A mulher que mora Até no exterior Querido Sabe quem Ela devolva Contenções de graça Aqui Essa humilde Essa ninguém Aos olhos Do homem Mas quando Deus restaurou Ela 100% A primeira coisa Que ela foi Dando Contenções de graça Eu participei O que eu profetizo É a mesma coisa Vai acontecer com você Eu profetizo Que você vai mudar Até de estado Você vai mudar Até de país A Sônia Está no Japão Você vai mudar Até de país Você recebe Quem é doido Para receber isso aqui E recebe Eu profetizo O que Deus Vai fazer Tão grande Tão lindo Tão sobrenatural Que você vai olhar Vai dizer Realmente Deus fez mais Do que 100% Deus me restaurou 100% Amém Ó Sônia dizendo Foi lindo Foi maravilhoso Eu tenho saudade Desses cultos Que você promove Todo ano Eu estou junto A Denise também Todo ano Eu estou no culto Em ações de graça Porque Deus Instaurou a saúde De Denise E Deus usou Os meus louvores Você imagina Todo o culto Eu estou lá Deus está mandando Essa noite Oh glória Deus está Você acredita Que a próxima pessoa Que eu vou participar Do culto em ações de graça É você Então pode Pode tirar a print Dessa live A live vai terminar Você vai comentar Eu não sei o que você pegou Comenta o resumo Do que eu disse Porque eu disse Muita coisa Vai que Deus Você pegou uma outra coisa Um negocinho Você vai comentar O que você quiser Você vai comentar Eu sou Ana Eu vou me entregar 100% Ou você vai colocar Eu voltei 100% Ou você vai dizer Tem coisa crescendo Tem coisa acontecendo Ou você vai dizer Deus restaurou A minha saúde Deus restaurou Deus abriu a minha madre Eu não sei o que você vai comentar Mas comente Porque eu acredito Que enquanto você digita Satanás vai ficar confuso O que que aconteceu Eu profetizo Enquanto você postar Seu isto Porque hoje As notícias chegam assim Quem viu Ana Estério Querido Foi vê-la gerando Foi vê-la crescendo Bem depois Como a notícia se espalhou Eu não sei Mas se espalhou Sabe como a notícia é boa Vai se espalhar Do mesmo jeito Que a notícia é ruim Se espalha Porque a notícia é ruim Se espalha Vai a gente dizer Ah tá doente Todo mundo vai ficar sabendo Ah divorciou Todo mundo vai saber Assim Em um minuto Sabe o que eu profetizo O que vão saber Ao seu respeito É vitória É bonança É restauração É restauração É coisa crescendo Tem coisa acontecendo Você recebe isso Eu já vou Um meia Beijo E não se esqueça Posto o seu isto E diga Eu voltei aos mil 100% Eu vou deixar essa live salva Você vai comentar O que você sentiu Em seu coração Só quem participou Dessa live Vai entender E eu vou estar lá Comentando E curtindo tudo Vamos lá Porque eu acredito Que essa madrugada Pode colocar uns olhos No seu rosto Porque foi essa madrugada Que Deus escolheu Para fechar o ciclo de dor Na sua história Beijão Tchau